Fala galera, pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu trago mais uma dica pra vocês Então, bora pra vinheta! Bom galera, vocês já cansaram aí de comprar Em casos de pescas Aqueles incastuados Esse aqui no caso, só que esse já está curto Que eu já cortei Isso só tem tamanho grande Um tamanho que cabe mais ou menos uma sardinha Por aí Então, o que eu fiz? Eu dei um jeitinho pra vocês agora Que vocês vão ver agora no detalhado Como é que você faz pra diminuir Transformar de um incastuado em aço Pra dois Pra usar tamanhos de iscas menores Então, vamos lá pro detalhe Aqui galera, esse incastuado aqui Ele é grande, ele tem aproximadamente um palmo O que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele pra esse tamanho aqui Tá vendo aqui no detalhe? Ele é bem menor Ok? O que você vai precisar? Bom galera, logicamente Um incastuado em aço Que é esse aqui Que a gente usa pra sardinha Comprado em lojas de pescas e tal Um alicate de bico Esse aqui Ok? Um detalhe aqui pra vocês verem Comum ou de corte Pode ser também E esse aqui do bico redondo Tá? Olha o detalhe aqui, tá galera? Pra poder fazer as voltas aqui Tá? Eu achei, eu encontrei Isso aqui tava jogado na rua Mas é de fácil acesso também Essa mola aqui Tá galera? Ó É uma molinha aí Tá? Bem comum e tal Se não tiver a mola Você pode usar aí um pedaço de fio Desencapa o fio Né? E aquela capa Que envolve aqueles dois fios Né? O positivo e o negativo Serve muito bem pra vocês aí Ok? Então vamos lá Eu vou usar a mola Porque eu já tenho aqui na mão Então vamos fazer com a mola Bom Primeiro passo é o que? Bom Isso aqui tá muito grande Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu alicate De corte De bico, né? E vou cortar ele Na metade Pra mim já tá Vou fazer um aqui de exemplo Mas vocês podem mudar, tá? Então vou pegar aqui, ó Pegar meu alicate E vou cortar ele Na metade Então o que que eu tenho? Sobrou dois Duas partes, né? Uma que já estava com a mola Tá? Ficou sem a ponta da cabeça E a outra parte que eu tenho A cabeça Mas eu não tenho a parte da mola Tá? Então vou transformar em duas peças Essa é a ponta da cabeça Certo? Você vai pegar um alicate De bico Do tamanho que você quiser Na parte aqui Se você achar que é melhor Vamos deixar aqui Uma parte bem legal Aqui assim, ó Tá ótimo Faço uma curva Ok? Fiz uma curvinha Uma leve curva Pego meu alicate de bico Faço uma curva Aqui, ó Pego ele aqui, ó E faço uma curva Contraia Tá? Vou tirar pra vocês verem Ficou assim Ok? Pego novamente aqui O meu alicate de bico E faço uma curva contrária Certo? Pra tirar a pressão Eu junto um pouquinho Aqui, ó Aí eu pego novamente O meu alicate de bico E dou uma leve torção Tá? Aqui, ó Deixa eu tirar isso daqui Pega na pontinha aqui, ó Bem na pontinha mesmo Coisinha de nada E faz Dá uma leve Faz uma leve curvatura Pronto Só isso aqui, ó Tá ótimo, né? Aqui, ó Bem no centro Ok? Que aí você pode espremer aqui, ó Você vai dar Vai apertar aqui, ó E vai rosquear Ok? Então eu vou pegar aqui agora Um pedaço de mola Tá? Eu meço aqui pelo tamanho Geralmente da haste que eu fiz, tá? Então Tá bem grandinho aqui, né? Dá uma ajeitada Aqui na mola Dá uma esticada nela Pra Ver mais ou menos Onde que eu vou cortar Tá bom aqui Pega o meu alicate Introduz aqui no meio Cortei Põe pra lá Pra não me atrapalhar Dá uma esticadinha Pega ele aqui, ó Passo por aqui, ó Passei Certo? E aí Eu pego aqui Aperto E ele já tem as pontas Aqui certinho E encaixo Dá uma volta aqui Pega no de baixo Pega no de cima E vai embora Porque aí ele já pegou O fio da meada Vai seguindo Vai seguindo Então ficou aí Aí o outro A gente faz o que? Tá vendo aqui, ó Essa já tem a mola Que você troca Coisa e tal Bababá Então o que você faz? Você ajeita ela e tal E aqui é mais fácil Você pega aqui na cabeça dele Aqui, ó Você vai fazer isso aqui Deixa eu tirar isso daqui de cima Que tá atrapalhando um pouquinho Pega aqui, ó Com o alicate de bico Tá vendo? E você vai fazer uma cabeça Vai pegar aqui, ó E vai fazer isso aqui, ó Gira Para Pega no outro lado Tá vendo aqui, ó Ajeita Firma bem E gira de novo Passa Dá mais um giro Ó Tá vendo aí? Mais outro E pronto Tá vendo aqui, ó Vai ficar com essa cabeça Pra ajeitar É só você pegar aqui no meio E torcer pra onde você quiser Olha só Ficou com a cabeça Ficou com a mola Tá vendo? E ficou mais curto Do que tava naquele tamanho E a outra Esse aqui eu fiz um pouquinho menor Só pra vocês verem Tá vendo? É a mesma Mesmo jeito Então fácil, né galera? É só cortar Confeccionar De dois você faz um Dá pra emprestar pra um amigo Arrumar pra um amigo Dá pra um amigo aí Que tá pescando com você Usar iscas menores Salsicha Linguiça Pedaço menor De sardinha Ou outros peixes Que seja Sem perder material Então é isso aí galera Fica a dica pra vocês Deixa seu like aí Pra ajudar a gente aí Tá? Também Curta a nossa página No Facebook Instagram Twitter Quem quiser participar Quem quiser participar do grupo Dicas de pescas É só Mandar mensagem pra mim No Facebook lá Que eu adiciono vocês Ok? E é isso aí galera Um abraço Tchau, tchau E aí E aí E aí